Nós estamos em Dourados entregando cartões do mais social e dizer da alegria para vocês de poder atender 100 mil famílias no Mato Grosso do Sul, dando a condição de ir às compras, escolher o que quer comprar, por isso que nós optamos pelo cartão. Muitos nos sugeriram dar a entregar a cesta de alimento, mas quando a gente entrega o cartão com crédito financeiro de 200 reais, as famílias escolhem o que vão comprar e eu fico muito feliz, 100 mil famílias atendidas, um crédito importante, isso fortalece a renda familiar e é mais um programa do Retomada MS, o Mais Social, um programa que nos encanta e eu fico feliz, estando em Dourados, entregar para mais de 500 famílias que estão aqui nesse local recebendo o seu cartão. Que Deus abençoe vocês, é um programa permanente, então ele não é só durante a pandemia, perdurará aí por vários meses e anos, porque enquanto as famílias do Mato Grosso do Sul necessitarem desse apoio, terão o apoio do nosso governo. Um grande abraço a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto